O setor de TIC avançou nos últimos anos, mas ainda há muita coisa por fazer. O que é preciso acontecer agora? Acho que o setor colaborou com todo o avanço do país na questão da tecnologia, na geração de emprego de alto valor agregado. Mas quando a gente olha para frente e vê tudo o que está acontecendo no mundo, através de dados e informações, que é exatamente a busca da previsibilidade de comportamento, nós também precisamos, no nosso setor, ter previsibilidade de investimento, previsibilidade da continuidade de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Quando vivemos hoje, num momento onde você tem uma insegurança na questão tributária, você não sabe exatamente se você vai pagar ICMS ou ISS, você não sabe qual é o tipo de INSS que você vai pagar com a regeneração da Folha, a questão de PIS e COFINS. Então, quando a gente olha, a gente está avançando muito numa jornada de transformação digital. Ao mesmo tempo, a gente está analógico de como nós vamos ser tributados pelo governo. Com relação à própria transformação digital, o que é preciso fazer para o Brasil, de fato, entrar na jornada? Eu acho que, de fato, as pessoas já se tornaram digitais. Eu acho que cada vez mais, quando você põe um telefone, um smartphone na mão de um brasileiro, ele se torna digital muito rapidamente. As empresas estão avançando. O que nós precisamos é, de fato, o governo, tanto federal, como estadual, como cada um dos municípios, enfrentarem uma jornada de transformação digital. Começarem a pensar que tudo começa num cidadão conectado. E todas as informações cada vez mais únicas para que a gente tenha, realmente, um custo menor da administração de uma nação. A transformação digital traz um ganho de produtividade muito grande em tudo aquilo que a gente faz. Mas, por outro lado, a gente não pode só pensar em continuar arcando com o legado que nós temos de anos e anos e anos em um país como o Brasil. Nós temos que pensar, ok, temos que manter esse legado, temos. Mas nós temos que, daqui para frente, pensar diferente, porque a sociedade hoje é diferente. A sociedade é mais digital. Por que TIC ainda não é uma prioridade nacional? TIC deveria ser uma prioridade nacional em todos os governos. Na realidade, eu venho defendendo muito que o próximo presidente, ele deveria ser o grande condutor de uma jornada de transformação digital do país. Ele ser o capitão-chefe de toda uma operação que levasse a essa unificação de informações, de sistemas, de tudo. Eu acho que ainda não é prioridade, porque o Brasil hoje, ele tem... Ele está trabalhando muito para pagar a conta que foi gerada anteriormente. Então, assim, quando a gente continuar ainda pensando em ter uma administração arrecadatória para pagar rombos, nós não vamos conseguir pensar em futuro. Então, agora está na hora da gente também pensar em futuro.